Por que ninguém me oferece droga? Por que ninguém me oferece? Nem no mundo. Estou lá na rua. Oh, meu amigo, é que o cidadão, meu irmão, que ele está afim de uma coisinha meio errada, ele já lança um olhar aqui, ele lança outro lá, e o outro já pega e fala, esse cara aí, eu já sei onde tem o que ele gosta. Eu sei, vou conversar com ele aqui. Irmão, por que ninguém chega perto de alguns aqui e oferece isso? Quer dizer, porque na realidade, para começar, a pessoa já fica passando lá perto de propósito. Ela já fica perto ali do babado ali, não é? Se você é revestido de poder, meu irmão, você sai fora do babado. Você quer Deus na sua vida, em nome de Jesus.